A coluna de fumaça, com cerca de 4 quilômetros de altura, domina a paisagem. O vulcão Popocatépetla, no México, também conhecido como Popo pelos moradores vizinhos, entrou novamente em erupção e voltou a expelir material incandescente. O Centro Nacional de Prevenção de Desastres Mexicano informou que uma pequena quantidade de cinzas caiu em Passo de Cortes, no sopé do vulcão, e em outras duas cidades localizadas a cerca de 23 quilômetros da montanha. Nos assustamos, claro, mas ele ficou estável. Vimos a fumaça e acompanhamos a saída de lava, mas lentamente, não exagerada. Isso já é frequente. O vulcão está assim há vários dias. E gostemos ou não, temos de nos acostumar a ele. De acordo com o Centro, a lava foi lançada a 1 quilômetro de distância e desceu pela encosta norte do vulcão. Na semana passada, Popo já havia coberto várias cidades de cinzas. As autoridades aumentaram o estado de alerta na região, restringiram acesso a uma área de 12 quilômetros ao redor do vulcão e prepararam rotas de evacuação das cidades próximas e abrigos para os moradores.